Nós estivemos pela manhã presentes no Corpo de Bombeiros de Capitão Leone das Marques na cerimônia de entrega de desencarceradores e um barco. Nós conversamos com o sargento do Corpo de Bombeiros de Capitão, Gildomar Trevisan, que comentou a respeito da importância da chegada dos equipamentos também do barco para os bombeiros de capitão. Para nós é uma satisfação termos sido agraciados com essa emenda parlamentar, deputado Osiel, deputado Batatinha, com desencarcerador a bateria. Ele vai facilitar muito o trabalho em nossos atendimentos de vítimas presas em ferragens, porque a gente não tem aquela demanda de carregar um motor, mangueiras e tudo mais para estar deslocando até o local. A ferramenta, como é a bateria, a gente consegue chegar direto no local para atendimento, seja qualquer forma que for o terreno ou o relevo, enfim, a ferramenta chega direto com facilidade no atendimento a essa vítima que esteja presa. Qual é o valor total desse recurso, Gildomar? Só no desencarcerador está em torno de R$ 280 mil, realmente é um valor muito alto, uma ferramenta muito cara. A gente tem sempre tratado com o pessoal o cuidado com a ferramenta, devido realmente ao alto custo, mas nós temos também o barco e o motor, que também foi uma aquisição dos vereadores junto ao deputado, que foi feito um pedido na Receita Federal, e a gente acabou ganhando o barco e o motor, que a gente vai cuidar para fazer a entrega junto hoje com a visita do deputado. Muito bem, e recursos assim, equipamentos como esse, são sempre bem-vindos para melhorar ainda a estrutura de trabalho dos bombeiros. Com certeza, são sempre bem-vindos e a gente tem sempre contado com o apoio, tanto do município quanto dos deputados, para a gente conseguir esse tipo de verba, porque a gente necessita cada vez mais estar melhorando, para poder também melhorar o atendimento à população. O pajor do Corpo de Bombeiros de Cascavel, o Zazaski, participou do cerimonial de entrega e avaliou que a chegada dos equipamentos vem para fortalecer ainda mais a estrutura do Corpo de Bombeiros de Capitão. O equipamento desencarcerador, ele já existe aqui no posto, é claro que é um equipamento a combustão, uma tecnologia um pouco mais antiga, a gente está entrando na esteira dos equipamentos a bateria, que é uma realidade nos corpos de bombeiros no mundo inteiro, o que vai facilitar é a questão de agilidade de utilização, retirada de viatura, questão de barulho, que diminui o estresse em ocorrência, enfim. O equipamento antigo não vai ser descontinuado, permanece em utilização e esse vem somar para a atividade da Brigada Comunitária. A embarcação, claro que é bastante importante, reduz o tempo de espera em questões de busca, não precisa trazer de cascavel um equipamento um pouco melhor, aqui já vai ter esse tipo de equipamento e a Brigada vai dar um atendimento melhor para a população. Eu sempre digo que um quartel bem estruturado, onde o bombeiro possa passar o seu turno de 24 horas de maneira mais confortável, é importante, e o equipamento vem se somar a isso, é o conforto na hora da ocorrência, onde ele vai poder desempenhar da melhor forma possível. E aqui eu tenho que valorizar o trabalho do Sargento Trevisan, que vem buscando esse tipo de recurso para a Brigada Comunitária e acho que a população pode ver a evolução nos últimos anos com o trabalho do Sargento Trevisan. Esse kit de desencarceradores foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado Osiel Luizu Batatinha. Ele acompanhou a chegada dos equipamentos e salientou que os mesmos são de última geração e vem para dar mais qualidade no atendimento em que são utilizados os equipamentos. Renato, primeiro quero fazer um cumprimento aos nossos colegas de profissão, todos sabem que eu também sou comunicador, sou radialista, então um grande abraço aos nossos amigos aqui da Rádio Interativa FM e ao mesmo tempo cumprimentar os ouvintes. O rádio é muito bom, é muito gostoso, porque a gente consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Com muito prazer estou aqui hoje na Brigada do Bombeiro Comunitário junto com os colegas bombeiro militar, fazendo aqui, Renato, a entrega desse desencarcerador, desencarcerador é um equipamento importado da Alemanha no valor de R$ 280 mil. E junto com esse equipamento nós estamos trazendo aqui uma embarcação que foi uma aquisição que a gente conseguiu através de uma doação, um trabalho que a gente fez junto com a Receita Federal e também um veículo utilitário. De tudo isso o que mais me deixa feliz é o desencarcerador, que é um equipamento zero de última geração e um equipamento que serve para salvar vidas, para tirar pessoas que, porventura, se envolvendo em acidentes, ficam encarceradas, ficam presas em meio a ferragem de veículo. Eu espero que esse equipamento não seja utilizado, mas se for, é um equipamento que dá uma resposta muito rápida. Esse equipamento, Renato, ele vai ser utilizado não só para as pessoas de capitão, mas para as pessoas que passam pela rodovia. Pode ser um familiar meu, pode ser um familiar seu, pode ser qualquer um de nós. Então, é isso que me deixa feliz, saber que a gente está trabalhando e trazendo produtos e equipamentos para cuidar de vidas, de salvar vidas. Então, isso deixa a gente muito feliz e satisfeito. Eu fiz uma emenda para a Defesa Civil em Curitiba no valor de um milhão e meio, porque eu precisava de cinco equipamentos igual a esse. Então, nós destinamos da nossa verba um milhão e meio e aí nós adquirimos esse equipamento aqui para a Capitão Leão das Marques, um para a cidade de Realeza, outro para a Quedas do Iguaçu, um quarto para a cidade de Corbelha e também para o Biratã. Então, são cinco do valor de 280, quase um milhão e meio de emenda. E é muito prazeroso, eu estou muito feliz, eu fui muito bem votado aqui em Capitão, nós temos aqui um grupo de pessoas que nos ajudaram e agora eu tenho essa obrigação de trazer recursos e cuidar das pessoas aqui da cidade. Quem também participou do cerimonial foi o prefeito Maxwell Scapini. Ele destaca a parceria do governo com o município, para que o barco e também os equipamentos fossem entregues. Então, primeiramente, quero cumprimentar você, Renato, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Interativa, dizer que a emissora atende todo o nosso município, manda as notícias para toda a nossa região. Então, para nós é uma alegria estarmos recebendo hoje o deputado Batatinha, através do deputado Batatinha, os vereadores que tiveram envolvidos, que fizeram esses pedidos, que conseguiram esses desencarceradores, esse barco, na questão dos desencarceradores elétricos. Nós tínhamos desencarceradores pneumáticos aqui, agora estamos com os desencarceradores elétricos. Então, isso é muito importante, parabenizar. É uma parceria com o governo do estado, através do governador Ratinho Júnior, junto com o deputado, um baita deputado, que está fazendo um belo trabalho lá na Assembleia, o Batatinha, está atendendo o nosso município de Capitão, Leandas Marques, e não para por aí. Eu vejo, assim, que são coisas que estão avançando. Então, a gente quer parabenizar. E também não posso deixar aqui, parabenizar os trabalhos do comandante Gil do Mar Trevisan, pelos trabalhos prestados aqui em Capitão Leandas Marques. Hoje, teoricamente, é o último dia dele na corporação aqui, vai se aposentar. E desejar as boas-vindas, tanto para o sargento, comandante Fábio, que vai estar aqui, e com o nosso novo delegado também, que está assumindo a nossa delegacia de Polícia Civil. Agradecer também a delegada que passou por aqui, pelos trabalhos que fez, e deixou a sua marca. Então, parabenizar a todos. Esse dia é muito especial. Quem ganha é a população de Capitão Leandas Marques. O governo de Estado não tem medido esforço para estar ajudando o nosso município de Capitão Leandas Marques com várias emendas. São vários deputados, são vários grupos, mas a política se faz assim. A política se faz com planejamento, e os grupos também atendem as pessoas. Embora muitas coisas saem faladas erradas aí. Mas, para ter certeza, a gente vai estar martando um horário lá na interativa. Já falei com a Cari. Vamos ver que dia que a gente pode, para esse final de ano. A gente está fazendo uma prestação de conta dos últimos três anos, não só na emissora de vocês, como as outras duas também. Então, quero agradecer do fundo do coração a toda a população, e principalmente ao nosso governador Ratinho Júnior, e também ao deputado Batatinha, por ter trazido esses recursos para o município de Capitão Leandas Marques, que vai ajudar não só a população de Capitão Leandas Marques, e sim a população de Santa Lúcia, Boa Vista, Lindo Oeste, Realeza, porque essa corporação aqui atende todos, todos esses municípios e além disso. Então, isso é muito importante, porque esse trabalho, a gente não gostaria de usar esses equipamentos. mas se por uma aventura precisar em algum acidente, tomara que não dê acidente, mas já diz acidente, que não seria usado. Mas esses equipamentos são muito importantes, até pela questão, de repente, de salvar uma vida, por você ter uns equipamentos tão modernos e tão potentes que estão vindo agora. Nós já tínhamos os equipamentos pneumáticos, agora vem os elétricos, então se torna muito mais fácil. Então, parabéns a todos os envolvidos, e quem ganha é a Capitão Leandas Marques. Para a vereadora Cléudice Pavan, os equipamentos são fundamentais para o desempenho dos trabalhos dos brigadistas. É um momento muito importante para a gente, sim, para o município, e também para aqueles que desempenham o trabalho no dia a dia. Sabemos da grande demanda de socorro na BR-163, da vasta região, que a nossa defesa civil atende, o corpo de bombeiros atende. Então, era bem importante que a gente, sempre que possa estar melhorando a qualidade dos equipamentos, que deixa de ser um equipamento qualquer. Na verdade, é um socorro, é uma ferramenta que vai decidir, às vezes, a vida ou a morte de uma pessoa, pelo tempo do socorro, entre outras coisas. Mas, nesse momento, quero agradecer imensamente ao nosso deputado Batatinha, pela sensibilidade, pela atenção com as demandas elencadas pelo nosso município, pela agilidade na resposta, em estar contemplando, ou viabilizando, ou abrindo caminhos para que, realmente, essas demandas pudessem chegar até o município. E quem ganha com tudo isso é a nossa população. Então, é final de ano, estamos se aproximando do Natal, do Ano Novo, e trazer equipamentos que falem de vida, como o espírito natalino, como o espírito de Ano Novo, é um chamamento. Precisamos salvar, mas precisamos também fazer um chamamento ao cuidado, à atenção, à prudência, com os pequenos e com os grandes acidentes, também. Então, é um dia de gratidão, um dia de alegria, vendo a resposta positiva àqueles que nos representam, nesse caso, o deputado Batatinha. O vereador Sidney Justi, parabenizou a Defesa Civil de Capitão pelo trabalho, ratificando a importância desses equipamentos. Essa verba que veio destinada para a Defesa Civil, Corpo Bombeiro de Capitão, é aproveitar já o momento e parabenizar a nossa Defesa Civil aqui do Capitão, que tem feito um trabalho esplendoroso, um trabalho realmente digno de elogios, e todo o equipamento, a melhoria que vem para o município, com certeza facilita as ações nos momentos de necessidade dessa equipe. Então, parabenizar o deputado pela emenda, por ter trazido esses equipamentos para a Capitão, todos os envolvidos nesse ato, e dizer que é muito gratificante nós vermos a nossa Defesa Civil cada vez mais equipada para salvar vidas e melhorar o atendimento na BR-163, que nos traz grandes transtornos, mas que a Defesa Civil bem equipada com certeza vai corresponder aos chamados, salvando vida e trazendo segurança para a nossa população. Jane Rigo, vereadora de Capitão, valoriza o empenho para que os equipamentos chegassem. Para nós é um momento resumido com uma palavra, gratidão. Gratidão ao nosso deputado Batatinha, ao qual a gente teve uma conversa logo no início da gestão dele, de uma demanda que a gente teve com a Defesa Civil, conversando com o sargento, e ele nos colocou ao qual não tinha desencarcerador, como esse desse porte, tem, mas tem uma dificuldade, precisa de cabo muito pesado, tem que ligar, aquecer antes, e a gente levou essa demanda ao nosso deputado Batatinha, o qual nos representa. E ele nos garantiu que ainda em 2023 ele conseguiria trazer a Capitão União das Marques. Sabemos a dificuldade que temos, temos a 163, uma BR que está sempre movimentada, e hoje chegou então para nos agraciar ao nosso município, esse desencarcerador, temos o barco, temos a caminhoneta, veio mais também o recurso para o recapamento asfáltico, então é o momento de agradecer ao deputado, saber que ele representa nós muito bem no nosso município de Capitão União das Marques, que estamos aqui no finalzinho, de um ladinho do nosso estado do Paraná. E isso só tem a agradecer e vai beneficiar ao nosso município. Quem também comentou sobre a chegada desses equipamentos e do barco foi o vereador Nenê da Martins. Para nós é uma satisfação, alegria enorme, gratidão por estar recebendo esses equipamentos aqui no município para dar mais praticidade ao corpo de bombeira, ao pessoal que trabalha na defesa civil, tendo em vista também que chegou um barco com a motor também aqui, uma doação pela receita, com a carretinha, e não tinha aqui no município, então a gente fica muito grato, muito contente com esses recursos que chegaram aqui. Hoje também está aqui o Batatinha, deputado estadual, que teve o apoio do deputado na luta para estar trazendo esses equipamentos aqui ao nosso município. Muito importante, equipamentos que vão, tenho certeza, que vão salvar vidas. e não tem aqui no município. 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 E não tem aqui no município.